e aí que calor bravo hein sol quente pesado fica bravo pode errar pra... é que se quiser errar pra... olha lá bonito né é maco né É diferenciado Em primeiro lugar, venho aqui agradecer a Deus A oportunidade do Big Red Agradecer também a todos Os que gostam do meu cavalo Sempre se dedicam a ele, o Edmar principalmente Todos, todos, todos Que torcem O amigo Paulo Roxo de Pouco Um cara que eu nunca vi Fã daquele estilo O Big Red é um cavalo de 18 corridas Ganhou 17 A gente sabe os motivos para ele perder uma A gente não se importava A gente sabia que não dava para ele Mas dava para brincar E o que importava era brincadeira Seu desafio ganhou todos A sua rivalidade maior foi com o Bolt Agora é a vez do Bolt Bolt sobra duas mãos para arriba Bora Bolt Aí é o bonitão, tá de tapioca Aí ó, como é lindo É lindo meu filho Vai Bolt, é agora Isso tem que respeitar Tem que respeitar Isso arrasta a multidão Coitado Rocha Coitado Rocha Coitado Coitado Rocha Coitado Calma que é só mais tarde garoto Coitado Rocha Vai vem Bora, bora, bora Vai vem Big Red O Pai Ganhar também Coitado Rocha Isso aí O papão tava aí Tá gostou vai Os carralões É Big Red É Big Red É Big Red Veio pra Miguel Alves Conferenciando 5 metros pra gente A gente ganhou Sem precisar dos metros Fomos pra lá Recebendo 2 metros A gente ganhou Surrando com 5 metros E tiramos a dúvida deles Isso ficou provado Acho que acabou Essa dúvida que eles tinham E agradecer também Seu Zé Almir Proprietário da Fazenda Saudoso Que reside no Rio de Janeiro Que deu Tudo que um cavalo de corrida Merecia Ele deu pro meu cavalo De aze Só tem que agradecer também Pelas Dessa dedicação Treinador Seu Zezinho Da Catunda Um cara dedicado E eu acho que Por todas essas dedicações O O objetivo foi concluído Com sucesso Cadê o Rocha? Cadê o Rocha? Cadê o Rocha? Cadê? Os 10 metros dele aí Cadê? Cadê o Rocha Com os 10 metros dele? Hoje o cavalo Se encontra em Miguel Alves Já tem Alguns filhos E Se Deus quiser A produção dele Vai aumentar Porque Tem algumas Encomendas Pra ele E só tem que agradecer A Deus E a todos Muito obrigado Libera 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 Libera